Olá pessoal, aqui é o Zazinho Rodrigo, gravando mais um vídeo aqui, pra postar pra vocês aqui, pessoal, na feira do gado de Boica. Alô, maquiou o Instagram, pessoal, se não tiver cuidado aqui, toma um banho. Pessoal, eu tô lançando um desafio pra vocês, o outro vídeo que eu fiz aqui sábado, eu vi que vocês gostaram, é, bateu 3 mil visualizações. Vou fazer uma proposta pra vocês aqui, pessoal, pra bater aí mil inscritos, até o outro sábado aí, que eu vou ficar todo sábado vindo fazer vídeo aqui pra vocês, aqui. Se bater os mil inscritos aí, vamos todo mundo se inscrever aí, compartilhar, dar o like aí pro YouTube entender que é um conteúdo legal, que vocês gostarem. Se até o outro sábado bater mil inscritos, eu, todo sábado, eu vou vir aqui fazer um vídeo pra vocês aqui nessa feira aqui. Uma pareidinha aqui bonita, pessoal. Grande, quanto o preço dessa pareidinha? R$ 7,30 aqui, pessoal. Uma coisa vindo aqui, ó. Muita raça aí, ó. Muita raça igualzinha aqui, ó. R$ 7,30. Esse é o preço de vender mesmo, mas ainda tem o preço. Ainda tem o preço aqui, ó. Caso não tiver cuidado aqui, pessoal, toma um banho. Aí a pareidinha do boi de rapaz aqui, ó. Bisturinho é influente demais. Olha aí a pareidinha do boi de rapaz aí, ó. O preço é quase parando, amigo. É. Pede esse preço pra gente vender não. O cara que bota 5, 5,500, não tem jeito não. É. Mas bonito o boi de rapaz. Bonito, bonito. Boi não, isso é bezerro. Isso é uns bezerrinhos, fica uma coisa linda. E carro de arado. Olha. Já no arado e no carro, já manso. Já aí, já, viu, pessoal? É mesmo, viu? Pode acreditar que é verdade. É isso aí, pessoal. Coisa linda aqui, viu? Uns bezerros dessa aqui, você dando um ano e meio, dois anos. Fica boi de 20 arroba a mais cada um, viu? É isso aí, pessoal. Boa feira aí, cara. Valeu. Valeu. Essa pareidinha aqui, amigo, é quanto? R$ 4,500. R$ 4,500 aqui, ó. É o melhor dinheiro investido aqui na pareidinha dessa do que é no banco, viu? O banco não rende nada, não. É aqui, quando for com um ano, você tá ganhando dinheiro aqui, ó. R$ 4,500. Tem o preço de vender ainda? Tem o preço de vender. Não, já tem o preço de vender aqui, tá vendo aí? Pareidinha de boi de primeira aqui. Essa pareidinha aí, amigo, é quanto? É R$ 4,100. R$ 4,100 aqui, ó. Tem de todo preço aqui hoje, pessoal. R$ 4,100. R$ 4,100. R$ 4,100. R$ 4,100. Qual o preço, amigo, dessa pareidinha aqui? R$ 5,200. R$ 5,200, pessoal. R$ 4,100. R$ 4,100. R$ 4,100. Viu, pessoal? Aqui, ó. Coisa linda aqui, ó. Agora aqui, bem cuidado, viu? Os bichos desses aqui, os animais desses aqui. O vão dele tem pra isso, viu? Pode deitar mesmo, que o vão dele vai bichar grosso. É pra se deteitar em cima aí. Ô, bezerro bem feito, viu? Aqui. Aqui ainda tem o preço de vender ou o preço é esse mesmo? Aqui ainda tem o preço de vender. Aparia é bonita aqui, pessoal. Muito bonita aqui a aparia. Igualzinho, igualzinho aí, viu? Não, mas foi veneno. Era maior que isso. Um africano? Um africano. Um africano. Um africano. Um africano. Estou dando uma pesquisada, fazendo um vídeo aqui para o YouTube. Vamos pesquisar de preço aqui. O pessoal gosta muito. É carcelinho. É. As farinhas de boi bonita aí. Quanto, amigo? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. As farinhas aí. É um por outro, quatro e quinhentos. Um por outro aí, quatro e quinhentos. A gente vai investir dinheiro aqui. As farinhas muito bonitas aqui. A quatro e quinhentos um por outro. Bonitinho. E aí, Ricardo? Primeira? Beleza? Bora, Rina. E aí, rapaz? Ah, quantas farinhas aqui? Cinco e quinhentos. Um por outro aqui, é? É. Aqui. As farinhas de garrota aqui. Todos os garrotas em bom aqui, ó. De primeira qualidade. A lama aqui hoje está assim, pessoal. Tem que vir de sapatão aqui, ó. Tem que vir de sapatão aqui, ó. Tem que vir de sapatão. A lama hoje está boa. A cinco mil, dois e quinhentos um por outro aqui, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí? É isso aí. É isso aí? Quanto a suavinha, patrão? É isso aí? É isso aí, cara? Quanto a sua novinha, patrão? Boa primeira É É isso aí pessoal, a feira hoje aqui tá boa